Minha tropa, todo mundo está falando que eu parei de fazer vídeo foi porque eu não tenho mais conteúdo, não tenho vídeo para postar. Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vai passar agora no mês da Copa do Mundo, que vai passar em todas as televisões do mundo, que o cara da Lúvia de Preter vai estar no mês. É porque eu decidi mesmo parar, tá ligado?